Bom dia, já é um novo dia. Estou aqui para comunicar que eu tomei mais uma decisão. Como todos sabem, quem me acompanha sabe, que este ano eu iria apresentar o concurso Miss Bumbum Brasil. Mas devido a minha escolha relacionada à minha fé, eu estou abrindo mão da apresentação do concurso este ano. Eu sou muito grata ao Cacau Oliver, que é o idealizador do concurso. Ele sempre foi uma pessoa que me ajudou muito. E o Miss Bumbum também fez parte da minha vida todos esses anos. E eu serei eternamente grata. Mas existem momentos nas nossas vidas que nós temos que fazer escolhas. E como vocês sabem, eu fiz a decisão de abrir mão do Olho Infância. E comecei a falar com Deus sobre apresentar o concurso. E dentro do meu coração existiu um certo incômodo. porque as meninas estão de biquíni. E eu acho que não é o momento para mim, nessa fase da minha vida, continuar com o concurso. Então, eu queria deixar isso registrado aqui para as pessoas que eu gosto muito do Cacau, gosto muito do concurso. Mas, na vida, a gente tem que fazer escolhas e eu estou abrindo mão de apresentar o concurso nesse momento. Tá bom? É sobre isso. Foi só voltar a falar com Deus, orar, fazer jejum, que eu já estou feliz. Mas, como é bom voltar ao primeiro amor, como é bom voltar a ter intimidade com Deus. Eu estava tão desanimada. E aí, Deus começou a falar muito comigo. E tomei um banho, já fui ali fazer uma coisa para mim comer, sabe? Já me deu o ânimo, já me deu a disposição. E é isso que Deus faz com a gente quando a gente está com intimidade com Ele, quando a gente volta a conversar com Ele, a ter intimidade com Ele. Só quem teve um dia intimidade com Ele sabe o quanto você se sente longe dEle quando você faz alguma coisa que não agrada a Ele. E eu estou muito feliz. Agora, estou fazendo uma pizza para comer. Arthur saiu para comemorar o aniversário dele com a Madu. É Maria Eduarda. É a nova namorada dele. E eles foram fazer um piquenique juntos. E de noite, nós vamos na pizzaria. Comemorar em família. Já estou comendo uma pizza em casa. E vamos fazer a leitura do livro, tá bom? Vou colocar aqui a leitura para vocês. Hum, que delícia. Pizza. Pizza feita em casa. Feita em casa, não. Do supermercado, mas assada em casa. De noite, a gente vai numa pizzaria mesmo para comer. Estou aqui com o Vinícius, com a Júlia. Aqui. Invadiram a minha casa, tá bom. Invadiram a nossa casa. Vieram lá na rua gritando. A gente não sabia qual era a casa. Aí a gente entrou ali na frente e eu comecei, Arthur, Arthur, porque eu não sabia o número dele. O Arthur só botou a cabeça para fora assim, ó. Me chamando. Vamos comemorar agora o aniversário do Arthur. Esse é o meu irmão Vinícius. Minha cunhada Júlia. Caramba, no vídeo parece que tem uma bola aqui, ó. A Júlia também tem canal no YouTube, né, Júlia? Sim. Conta para as minhas seguidoras do teu canal. Gente, é Ju Capone o meu canal. Se quiser me seguir lá, eu também faço live na Twitch. E eu deixei o linkzinho ali no meu Instagram também, que é BarbieAndrelineCapone. Se quiser seguir, gente, pode seguir à vontade, tá? Isso aí. Curte lá, ajuda o canal da Júlia a crescer. Agora nós estamos saindo, vamos lá passar na minha mãe, para a gente passar no... Para a gente ir para a pizzaria para comemorar o aniversário do Arthur. A pizza está chegando, família reunida. Como é bom esses momentos. Estou muito feliz de poder comemorar o aniversário do Arthur. 18 anos. Tenho muito orgulho dele como filho. E... É isso, ó. A pizza. Hum... Dá água na boca. Esse aqui, ó. Que maravilha, né? Tá bom, sim, tá bom. Comi, ó. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Beba, Arthur! Uhul! Vamos fazer a nossa leitura do livro? A palavra perseverar vem de duas palavras gregas, que significam permanecer sob. Trata-se da capacidade de ficar sob a carga, permanecer sob circunstâncias sem escapar ou procurar caminhos mais fáceis. Perseverar não é uma qualidade passiva ou negativa. Não significa submissão às circunstâncias difíceis. Não se trata de resignação e defesa. A ideia da palavra é um soldado que fica na parte mais difícil da batalha sob oposição. Terrível. Perseverar significa manter sua posição em avanço, tomar uma posição e se manter firme nela. Portanto, levante-se a cada manhã com o nascer do sol. Não se levante para encarar a rejeição, e sim para se encontrar com Deus. Não saia da sua posição, avance pela fé. Lembre-se que você nunca perderá até que desista. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. Que a gente seja perseverante. E uma coisa que eu estou fazendo, eu voltei o meu relacionamento com Deus. Então eu voltei a orar, voltei a jejuar, voltei a fazer oração. Sozinha no meu quarto. Deixa eu fechar aqui. O Arthurzinho estava falando, só para não entrar as duas vozes ao mesmo tempo. E eu comecei a fazer para Deus. Eu estava num desânimo muito grande. Muito grande. Assim, entrando numa depressão, sabe? E aí eu comecei a orar e pedir para Deus para tirar, tirar essa angústia, tirar essa ansiedade. Eu acredito também que existem pessoas maldosas que podem fazer trabalho de macumba. Então eu pedi para que Deus viesse desfazer esse trabalho, se foi feito. Para que Jesus, porque Jesus tem esse poder de desfazer. E me dá vida, me dá ânimo, me dá disposição. E aí eu abri um jejum para ela, a minha vida espiritual. Eu fiquei sem tomar café da manhã e sem almoçar. E já melhorei. Já me deu vida. Então eu fui ali, tomei um banho, fiz um negócio para comer. Já arrumei a casa. E tudo foi em detalhes. Eu comecei a fazer para Deus, sabe? Desde botar a pizza no forno. A maneira que eu cortei o plástico que eu coloquei para assar. Detalhes falando com Deus, sabe? Dizendo para Deus, para Deus me guardar, para Deus me proteger. Para que Deus me desse sabedoria. Para que aquilo de... Só o ato de fazer. Porque eu tenho saúde. Porque eu tenho disposição de fazer. Já eu já estava grata por ter esse ânimo. De ir ali e fazer isso. Porque nem isso eu estava com vontade. Eu estava com desânimo, sabe? Então foi muito bom. Porque renovou minhas forças. E eu queria ajudar você. A que você também começasse a falar com Deus. A orar. De repente você não tem esse hábito. Você não costuma fazer isso. Você está desanimada. Você está com depressão. Você está... Você já procurou ajuda médica. Porque eu tenho acompanhamento psiquiátrico. Eu tomo minhas medicações. Mas existem momentos do transtorno bipolar. Que acontece isso, né? De depressão. Enfim. De repente você não tem transtorno bipolar. Você tem depressão. Ou de repente você só está triste. Então... Se você procurou medicina e ainda não deu. Pede ajuda de Deus. Porque ele tem me ajudado. Sabe? Então eu fui lavar a louça. Fui barrer a casa. Fui fazer as coisas de dentro de casa. Pensando em fazer para Deus. Desde colocar a roupa a lavar. Estender. As coisas mais pequenas. Eu comecei a ter um relacionamento com ele. A falar com ele. No mínimo. Sabe? E está sendo tão bom. Você deixa de se sentir sozinha. Você começa... A ter ele como sua companhia. Sabe? Então eu quero incentivar você a fazer isso. Tá bom? Se você gosta de mim. Curte. Comenta. Compartilha. Ativa o sininho sempre para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo. E vamos perseverar, como fala no livro. Que a gente venha perseverar. Que a gente venha vencer a nós mesmos. Nós vamos conseguir. Eu e você. Juntas. Eu oro por vocês. E vocês oram por mim.